Oi gente linda, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal da Deborinha. Quero te convidar a passar esse dia comigo. Cortei o cabelo, pintei, fiz as unhas, vou fazer uma receitinha e vou compartilhar tudo isso com vocês. Quero te convidar a se inscrever no canal, a clicar no joinha, ativar o sininho para receber todas as notificações e se gostar do vídeo, deixa o likezinho, compartilha também com os amigos. Começamos aqui meninas, nosso tratamento das unhas. Esse é o espaço da manicure Tayane aqui de Rocha Miranda. Amei o resultado, marsala nas mãos e castanha nos pés, lindas flores. O Carlinhos, que é o cabeleireiro da Dani e do Gabriel, acabou de chegar aqui que ele vai cortar meu cabelo e pintar. Deixa eu apresentar eles para vocês, porque eu aproveitei, os seguidores da Dani têm 30% de desconto no primeiro atendimento. Sou boba nem nada, né? Aproveitei. Oi, tudo bom? Eu sou o Carlos, né? Todo mundo me chama de Carlinhos, trabalho junto com a minha esposa Naninha. Temos o prazer de fazer o cabelo da Dani, né? Do Gabriel há muitos anos. E hoje eu estou aqui, na casa da dona Débora, para também trazer o meu serviço. E como ela já disse, né? Ela está aproveitando os 30% de desconto no primeiro atendimento que os seguidores da Dani têm. E eu estendo essa promoção também para os seguidores dela. Ai, que maravilha, gente! Olha aí! No primeiro atendimento, não importa qual o valor dos serviços, quantos serviços, 30% de desconto. E lembrando que eu e minha esposa atendemos em todo o Rio e Grande Rio também, tá bom? Muito bom, gente! Basta deixar o ingresso, o dia, o que você deseja fazer e nós teremos prazer em levar nosso serviço até você. Eu vou deixar passando aí o arroba dele, do Instagram deles e vocês entram em contato, tá bom, gente? É uma pessoa de confiança. Recomendo! Começamos pela pintura e, enfim, vamos dar um basta por hora nesses brancos. Digo por hora porque eles voltam, né? E a gente tem que estar sempre fazendo o retoque. Ele usou no meu cabelo a cor 4.0, que é castanho. Começamos o corte. Confesso a vocês que estou muito ansiosa para ver o resultado. Se quiser se fizer aジャão está precisando. Tudo bem bem. Tudo bem. Um minuto. Um minuto até o curso. Se coração tiver aí pra dar trabalho Para outras pessoas. Vamos lá. E vamos lá. Olha, gente, já estamos finalizando Muito satisfeita Nada melhor do que um profissional Olha, meninas, olha aí o meu cabelo finalizado Me falem aí o que vocês acharam desse corte Eu amei e recomendo Tá vendo que ele ficou bem arredondado Quando eu quiser usar black, vou poder usar e assim também E graças aqui, ó, ao profissional Carlinhos Gente, eu super indico, tá? É uma pessoa de confiança Vocês podem receber aí na sua casa Tanto ele quanto a esposa, eles trabalham juntos E é uma benção Fiz as unhas Quero deixar isso aí pra você Tira um momentinho pra cuidar de você Não só cuidar da casa, como cuidar de você também Olha, gente, olha aí o resultado Olha, profissional aprovado Hoje, meninas Eu vou compartilhar com vocês uma receitinha Que eu vi lá no canal da Simplifique com Dani Brito Que é um frango tipo bife à rolé Aí já tá aqui, ó Eu vou colocar cenoura, pimentão Vou colocar queijo também Vou enrolar, né? Incluí essa receita nesse vídeo Porque vocês sempre pedem receitinha Tá aqui a mussarela Pra enrolar aqui o nosso bife à rolé Ó, aqui eu coloquei, ó Cenoura Uma fatia de cenoura Uma de pimentão E uma fatia de mussarela E aí eu vou fazer um rolinho, né? Enrolar Tá aqui os palitos que eu vou prender o nosso bife Ah, olha aqui, meninas É, enrolei, tá vendo? Coloquei quatro Porque dois não ia dar Esse bife ficou grosso Tá vendo? Coloquei lá o pimentão, a mussarela A cenoura E na hora de enrolar ela fugiu pra baixo Aí com esse lado a cenoura, o pimentão e a mussarela Aí eu vou fazer isso com os outros que estão aqui E vamos pra panela Prontinho, meninas Aqui, ó Tá vendo? O nosso franguinho tá todo enroladinho E agora eu vou colocar ele no fogo Vou fazer na panela de pressão Que é mais rápido Olha aí, Dani Brito Vê, me diz aí se eu tô fazendo direitinho Reproduzindo direitinho a sua receita Esse mês o canal Simplifique faz dois anos Nada mais justo que reproduzir uma receitinha de lá Eu vou deixar aí o canal da Simplifique Da Dani Brito pra vocês virem pra ferir Na... Do que é isso que ela fez, né? No óleo aqui, na panela Ela colocou o frango pra cozinhar e fez o molho à parte Eu já vou colocar aqui, ó Coloral Né? Aqui meu coloral Pra dar já a cor E eu vou fazer o molho aqui direto Tá bom? E aí, gente Aqui, tá vendo? Ele já tá ali refogando Eu já coloquei o coloral Eu vou esperar refogar aqui Já vou colocar aqui Tomate, cebola, pimentão Já fazer o molho aqui Norinha, te amo Vou colocar também um pouquinho de açafrão, né? Que já ajuda ali na... Na cor, né? Olha, vou colocar aqui mais ou menos uns 300 ml de água Coloquei também um pouco de salsa, né? Salsinha E agora eu vou tampar a panela E nós vamos cozinhar Olha, gente Deixei uns 10 minutinhos na pressão Olha isso Eu acho que deu certo, hein? Fazer o molho junto Olha aí, Dani Fiz o molho junto, né? Cozinhei Agora vamos colocar no prato, né? Pra gente ver se tá bem cozidinho Deixei 10 minutos na pressão, tá, gente? Hum... Acho que deu certo, hein? Agora, ó Vou tirar esses palitos, né? Mas, ó O garfo tá entrando com facilidade Tem ali um... Já ralei um queijinho para colocar Já mostro pra vocês Olha isso, meninas Tirei os palitos Coloquei o queijo por cima Olha o molhinho que fica Gente Isso tá com uma cara muito boa Vou cortar Vou mostrar pra vocês E o molho, tá vendo, ó O molho que fica Dani, minha linda Olha isso Vê se você aprova Eu fiz com o molho direto, né? No cozimento E agora eu vou cortar, gente Vou mostrar pra vocês Hum... Essa maravilha A cara tá muito boa Ó Olha a facilidade Hum... Olha isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Ó o pimentãozinho ali dentro Que maravilha Deixa eu provar isso aqui Eu posso dizer que tá bom depois de provar, né, gente? Que delícia Adoro Amei a sua receitinha Reproduzi Fiz algumas modificações Você já me conhece Mas ficou ótimo Ficou uma delícia Gente, eu vou deixar aí É... Pra vocês irem lá, né? No canal da Simplific Ver a receita original A maneira que ela fez Tá? E aí vocês testem Coloquem a sua cara O importante é que ficou uma delícia Super aprovada, Dani Beijo Gente, olha isso Olha por dentro Tá vendo? A cenoura O queijo, né? Derreteu O pimentão ficou mais pro lado de cá Mas ficou uma delícia, gente Recomendo vocês reproduzirem essa receitinha aí Porque vocês não vão se arrepender É uma receita simples e bem rápida de fazer E deliciosa Muito obrigada, Dani Por compartilhar conosco essa delícia E se você gostou do vídeo Deixa o like Beijo, gente Até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E aí E aí Tchau